é um dos caminhos tá então é um dos caminhos você poder produção de grãos em larga escala tá mas depende depende da do seu foco de produção tá então a produção de grãos por exemplo é possível a gente fazer um consórcio que você vai implementar o seu sistema na mesma quantidade no mesmo espaçamento do sistema convencional de grãos tá e produzir orgânico de vez mais é possível você não vai perder área mas precisa saber as técnicas estratégias em isso não faz tá então por exemplo as pessoas falaram no pronto na agrofloresta porque não dá retorno lá no ponto na agrofloresta porque meu foco é horta e no ponto agrofloresta porque meu foco é grãos para todo tipo de sistema é possível você implementar a agrofloresta produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área independentemente do foco do seu sistema tá então a sustentabilidade financeira vai muito além da da parte produtiva propriamente dita você pode produzir tá você pode produzir a em abundância pode produzir 15 vezes mais tá você pode passar uma floresta pode produzir 15 vezes mais mas se você não saber as técnicas e outras estratégias para você ter retorno financeiro de nada adianta eu vejo muitas pessoas falando aí de agrofloresta nas redes sociais mas nunca sequer vender um maço de rúcula nunca sequer vendeu uma pega de banana tá vendeu um ali outro ali então a gente precisa alinhar a parte estratégica com a parte produtiva para ter esse equilíbrio financeiro é esse alinhamento para poder você ter que limpar produtiva financeiro e não provavelmente já é grãos que vai me dar retorno econômico é fruto que vai dar não para cada realidade é uma realidade E aí